Fala meus amigos, tranquilidade, que ao vir na área galera, esse aqui é o Mickey, carinha, ele veio aqui me visitar nessa treta aí com a Sony, cara, Mickey, como é que você se sente com essa treta com a Sony, com o Homem-Aranha, cara, o Homem-Aranha aí, não quer, a Sony falou que tirou o Homem-Aranha do Universo Marvel, como é que você se sente com isso? Pô, cara, então, pô, é uma merda isso, mano, é uma puta satanagem, velho, não podia acontecer isso, né, mano, você acaba me ajudando a Sony e fazer isso, hein, pô, com a pele com a luta do Homem-Aranha? Pois é, infelizmente, cara, o Universo Marvel agora não tem mais o Homem-Aranha, né, e aí o Mickey veio aqui se lamentar que, mãe, Mickey é Marvel, Marvel é Mickey agora, né, então, é complicado, né, mas ele vai se divertir agora porque eu tô na minha mão aqui, galera, eu tô com a minha na minha mão aqui, eu tô com uma placa de captura, lembra que eu falei pra vocês que eu tinha comprado uma placa de captura? E ela chegou, agora eu vou fazer um gameplay aí de PSP, né, vai facilitar um pouco a minha vida. Uma placa de captura mediana, comprei no AliExpress, depois eu vou estar parcelado, hein, comprei parcelado, depois eu vou jogar a dica pra vocês aqui. Ela veio aqui com o meu nome e tudo mais, eu vou tentar preservar esse papel aqui, mas não tá meio que sendo possível, né, eu vou tentar tirar aqui, né, aí, a primeira camada dela, tenta preservar isso aqui, porque esse aqui pode ser útil, sei lá, saber que é o problema, bota ele, filho. Ô, o Mickey, que respeito. Olha ali, ó, o Mickey aí até que tá se lamentando porque agora o Homem-Aranha não é mais do universo Marvel, né, agora o Homem-Aranha voltou a ser exclusivo da Sony. Não vai mais aparecer em filmes da Marvel, ô meu Deus, e agora? E aqui está ela, e aqui está ela, HD Vide Capture e Xing Ling, mas é um Xing Ling bom, cara, né, mas é um Xing Ling bom. O Homem-Aranha está fazendo umas coisas muito boas, né, tem só. Então tá, está aqui, HD Vide Capture, tá? Não pode mostrar porque está pegando ao contrário. Vamos fazer um unboxing. Hum, cheirinho de novo, adoro esse cheiro. Cheira aí, Mickey. 10.9.2. Tá bom, Mickey. Aqui ela é bem... Bem compacta, cara. Vou estar colocando aqui de antemão também com o celular. Aqui ela tem duas entradas HDMI, né, uma saída de linha, line-outs, um microfone e um AV, né, que é para jogar justamente os jogos de PSP, 360, se quiser, né, aquele cabo componente, né, Play 2. Aqui temos uma USB. E aqui temos uma outra USB padrão com entrada para SD, cartão SD. Tá, aqui deve ligar ela. Tá. Vamos continuar aqui. Então, galera, ó, aqui vamos tirar agora o que tem aqui, ó. Vem algumas coisinhas aqui. Tem um CDzinho de... De instalação. Né? Já vou jogar ali já daqui a pouco. Tem um manualzinho aqui. Instrução dela. Ela vem, tem completinha. Vem, tem, vem até... Tá. Tá. Aqui vem com a fonte. Esse cabo aqui que a gente vai brincar. Olha só aqui, ó. É com ele que nós vamos fazer as gameplays do PSP, do Play 2. Né? E por aí nós vamos. É. Esse aqui é um controlezinho. Olha que legal, ó. Um controlezinho remoto, cara. Da placa de captura, bicho. Deixa eu tirar aqui. Cara, olha que legal. Um controlezinho remoto. Tá. A gente tá acessando ele, os botões... São bem bacanas, né? Bem moderno. Aqui temos o cabo de energia. Né? Pra poder carregá-la ou deixar ela com cabo de força. Na verdade, ele... Eu não sei como é que vai. Então, vamos botá-la agora pra funcionar. Tá ela aqui. Pra ver como é que vai se sair. Fala, meu povo. Vou virar aqui pra ficar melhor. Agora sim. Então, galera, ó. Basicamente, ela é assim, ó. Tá vendo? A placa que eu já tinha feito o unboxing dela aí. Tá? Que dor de cabeça que deu. Tá? Esse aqui é o cabo que vem do Xbox One. Que dá uma volta lá atrás. Que passa pra cá. É o gambiar do cacete. O Play 4 não tá aqui. Porque tá lá embaixo. Mulher, às vezes, porra. Ah, fica perto de mim, caralho. Deixa o Play 4 lá pra mim jogar na televisão lá de baixo. Tá? Então, esse cabo aqui é do Xbox One. Aquele cabo de lá vai na televisão. E USB, né? Esse aqui, que serve pra... Pra dados e também pra energia, tá? Aí tá conectado no notebook. E tá tudo aqui. Aparecendo eu lá. Tá? Deixa eu fechar aqui. Ó, torrentizão do mal lá. Tem que ter. Ó, tá vendo? Só pra vocês terem uma noção, cara. De dar uma gambiarra que eu fiz, galera. Tá aí. Essa foi praticamente completado o unboxing. Né? Da minha placa de captura. Então, meus amigos. Beleza? Ó, a placa, eu vou deixar o link dela aí, tá? Ela chegou pra mim aí a 280, 270, né? Tem aquela... Tem o frete e tudo mais. Demorou. Pô, chegou muito rápido. Demorou nem um mês. Peguei no dia 13 de agosto. E ela chegou... Você vê, chegou ontem. 27, né? Hoje é 28. Então, assim, cara. Vale muito a pena. O problema das questões aí de drive, né? No Windows 10 já complica um pouquinho. Mas você fizer tudo certinho aí, baixando. Você tem que baixar. Vem com o CDzinho. Você instala ela. Né? E depois, só o ABS que funciona. Ela só funciona com o ABS, tá? Você pode também gravar sem estar no computador, tá? Tem que ter um pendrivezinho ali atrás, ali. Tá? Um pendrivezinho ali atrás. Não é plugado no USB. Só você apertar o botão do meio lá, que tá na cara também. E você já grava ele em MP4. Beleza? Aí você vai depender aí do tamanho, do tempo que você vai gravar, né? Se você tiver um pendrive com borra grande, você vai gravar muito. Tá? Isso sem precisar do computador, né? Mas pra você fazer live, você tem que conectar ela ao computador e só o ABS que vai funcionar. Tá ok, pessoal? É... Eu depois vou fazer separadamente, cara. Um tutorial com calma. Porque meu parceiro não é brincadeira não, cara. Que trabalho que me deu. Depois eu faço separadamente aí um tutorial com calma dessa placa de captura. Tá? Que eu fui baixar, baixei coisa errada. Deu vírus. Tive que apagar tudo. Formatei. Meu Deus! O dia inteiro resolvendo isso. Cheio de vídeo pra fazer pro canal e o dia inteiro resolvendo isso. Valeu? Muito obrigado aí. E não deixa de se inscrever no canal, tá? Aperto o sininho aí. Se inscreve. Pra ajudar. Tá sempre ajudando a gente a ter mais motivação. A fazer mais vídeos pra vocês aí. Como esse aqui. Todo enrolado. Vocês acham que aqui é tudo organizadinho? É só ali, ó. Aqui é organizadinho. É só ali. Porque é aqui, meu irmão. Ó. Aqui é do mal, mano. Ó a gambiarra aqui. Ó o setup da criança aqui, mano. Eu vou arrumar. Se tiver um tempinho, eu vou arrumar. Valeu, galera. Tamo junto aí. Salve, salve. Um abraço. Salve, salve. Obrigado.